Vem sentando com o bumbum, vem rebolando com o bumbum O DJ tá taradão, vai sarrando atrás de tu Vem sentando com o bumbum, vem rebolando com o bumbum O DJ tá taradão, tá sarrando atrás de tu Não adianta correr, só abre bem as pernas MC Brizola vai botando na tia MC Brizola vai botando na tia Bota o panela, bota o panela, bota o panela, bota o panela Bota o panela, bota o panela, bota o panela, bota o panela E aí malu rique TVA, pra mim tem uma explica danada Vem sentando com o bumbum, vem rebolando com o bumbum O DJ tá taradão, vai sarrando atrás de tu Vem sentando com o bumbum, vem rebolando com o bumbum O DJ tá taradão, tá sarrando atrás de tu Não adianta correr, só abre bem as pernas MC Brizola vai botando na tia MC Brizola vai botando na tia Bota o panela, bota o panela, bota o panela, bota o panela Bota o panela, bota o panela, bota o panela, bota o panela E aí malu riqueza E aí malu riqueza Obrigado.